E o deputado Nicolás Ferreira e Ana Paula Renô que bateram boca em voo. Pra gente entender o que foi acontecer, recentemente o deputado federal pelo estado de Minas Gerais, Nicolás Ferreira, PL, de 26 anos fez um discurso no mínimo curioso, no último dia 8 de março, Dia da Mulher. Na ocasião o político chegou a usar uma peruca para falar que os homens que se sentem mulheres estão ocupando os lugares das mulheres. Uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir pra cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi pra matar? Não. Porque no Dia Internacional das Mulheres, há dois anos, eu parabenizei as mulheres xixis. Ou seja, na verdade é uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui pra poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de dois metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes. Estão perdendo o seu espaço até mesmo em concursos de beleza, senhores. E pensa só isso. Uma pessoa que se sente simplesmente algo impõe isso pra você. A Apple, por exemplo, hoje ela está homenageando no Dia das Mulheres um homem que se sente uma mulher, que inclusive é um ativista da obesidade. A Hershey's, por exemplo, também colocou um homem que se sente uma mulher na propaganda das mulheres. Então aqui eu vou tirar, porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui pra o Nicolas Homem aqui, pra poder dizer o seguinte. Mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Simone de Beauvoir, que em 77, assinou uma frente pela legalização da pedofilia. E a esquerda fica em silêncio isso e tenta ficar impondo pras mulheres que ser corajosa, ser brava, ser uma pessoa de virtudes, isso é um monopólio da esquerda, isso é uma mentira. Isso não é monopólio do feminismo, isso é algo humano. Ser corajoso não cabe só às feministas, pelo contrário. Maria, Ruth, Esther, todas essas mulheres são deixadas de lado pelo feminismo. Então mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão com certeza mulheres valorosas. Por fim, parabéns mulheres, sem vocês nós não seríamos nada. Obrigado, presidente. A fala de Nicolas foi rechaçada por diversas esferas do debate público e político, hoje no dia 10 de março. Mais um fato curioso ocorreu. A jornalista ex-BBB, Ana Paula Renault, estava em um voo, quando o deputado sentou ao seu lado. Sendo assim, a ex-system começou a falar o seguinte. Gente, parece até a ironia do destino. Olha quem sentou do meu lado agora e agora. Na sequência, Nicolas disparou. Crimes em pleno plenário. Eu não estou falando da minha participação do Big Brother, eu estou falando do seu decoro parlamentar que foi quebrado em pleno plenário da Câmara. Você sabe que você poderia ter saído preso, né? Preso e é um crime inafiançável. Transfobia. E também o decoro. Você sabe que... E a sua cassação, os seus outros processos? Você expôs uma menina de 14 anos. Você expôs uma menina de 14 anos, estudante num colégio de Belo Horizonte. Você é mentirosa, né? Não, eu não minto. Eu não minto, Niko. Você quebrou o decoro. Você agora vai enfrentar um processo de cassação. Não é ironia do destino. Eu ontem estava divulgando uma lista para assinarem. Gente, todo mundo vão assinar. E ele falou que vai continuar falando. E ele que é opinião. Eita que o negócio está pegando fogo. E aí, quem vocês acham que está certo nessa história? Comenta aqui embaixo. E aí, quem vocês acham que está pegando fogo.